Doze, oito, seis, dez litros, tipo, cento e quarenta, e surge tipo, ônibus. Vez! Pega aí, meu cinto, tá? No chão. Côr! Pega aí, meu cinto! A Câmara de Segura era uma pessoa chamada de sagos Pega aí! . 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.